Pessoal, uma ótima notícia para os microempreendedores individuais, as pequenas empresas, as microempresas. O projeto de lei complementar 46A, que tinha sido vetado pelo Bolsonaro, teve seu veto derrubado pelo Congresso Nacional. Esse projeto garante o refinanciamento das dívidas das pequenas microempresas e dos empreendedores individuais com a Receita. É um projeto muito bom, porque todas as empresas que sofreram redução das suas atividades durante a pandemia, vão poder se recuperar em longo prazo. São prazos de 180 meses, que permitem uma diluição desses prejuízos. Portanto, quero dizer a você, microempreendedor individual, pequena empresa e microempresa, que corra para fazer o seu refinanciamento. Em poucos dias, nós vamos ter a regulamentação e essa lei vai estar valendo para benefício de quem produz no Brasil. Fora, Bolsonaro!